Eu me chamo Miriam Neta, sou de Maitá, Amazonas, e o futebol pra mim é a maior paixão da minha vida. Não importa, seja em quadro ou em campo, eu tô lá correndo atrás da bola, porque é isso que me traz paz. E diante de tanta dificuldade que o futebol feminino vem enfrentando, tudo que a gente pede é apenas mais visibilidade no futebol feminino. E aí galera, bora lá. Machismo é diferente de feminismo. O machismo é o ato do homem querer ser superior às mulheres. E o feminismo é o ato da mulher querer ocupar seu espaço perante a sociedade. Portanto, nota aí a diferença, beleza? Mais visibilidade ao futebol feminino. Valeu? Gente, meu nome é Tauane, eu sou de Tupã, acabei de chegar de uma competição. Ganhamos em primeiro lugar, a gente vai correr de anais, eu tô muito feliz. E o futebol na minha vida é uma coisa que eu expresso quem eu sou, sabe? Desde quando eu me conheço por gente, eu jogo bola. Tipo, a minha vontade é incontrolável de sair pra rua, jogar bola. Futebol pra mim é tudo, é onde eu posso ser quem eu sou. O futebol na minha vida é uma coisa incrível, é uma coisa que eu amo fazer. Se eu pudesse estaria 24 horas jogando futebol. Não importa se a força de diferença que o futebol é só pra homem, que eu acho que não é. Existe muito preconceito, já me falaram que pra mim parar de jogar futebol, que era pra homem e tal. Mas eu nunca assisti disso, eu nunca assisti futebol na minha vida. É tudo, eu não fazia jogar futebol. Fala galera, tô aqui pra passar um recado rapidinho pra vocês, mas que vai valer a pena muito no futuro. Que é sobre a gente lutar todas juntas pra conseguir uma visibilidade melhor no futebol feminino. Se Deus quiser, a gente um dia vai se igualar ao nível dos homens no futebol e as mulheres vão ter o seu valor. Porque tem muita mulher que joga até melhor que homem. E a gente tem que provar isso pra todo mundo. Então, vamos focar e se Deus quiser um dia a gente chega lá.